Se o Bambina é meu filho, Juliana, para que eu não ia me importar? Mas parece que você não acredita nisso, Mateo. Que o Juanito é o nosso filho. Eu credo nisso. Eu credo nisso. Mas você que me falou que está com pena, eu vou tomar ele da Hortência. Sim, eu estou. Mas eu tomo ele dela, se ela não me devolver meu filho. Isso não é assim. A gente vai ter que discutir isso na justiça. E eu não vou discutir em lugar nenhum, Mateo. Ela prometeu ao produtor e advogado a devolver o nosso filho. Vamos esperar, o Mateo conversa com ela, vai bem? Mas o que ele vai conversar com ela? Que o Juanito quer saber dormir com ela. Entra. Eu trouxe o filho de vocês. Me descoze. Me descoze. Me descoze. Me descoze. Não, não. Eu sei o quanto isso custou para ela. Boa noite. Boa noite. Boa noite.